MÚSICA Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente do céu! Ai meu Deus, tô chegando, tô chegando a hora da gente conhecer o Francisco. Nossa, eu tô aqui muito ansiosa, muito nervosa. Ai meu Deus do céu. Pois é, gente. Tá meio escuro, né? Porque eu e o Iris tá aqui no carro. Vou explicar pra vocês. A gente tá indo lá pra casa da minha mãe agora. O meu gente tá assim porque eu acabei de tomar um açaí. A gente tá indo lá pra casa da minha mãe, que a gente vai dormir lá. Pra sair cedinho, porque eu tenho que estar seis e meia na maternidade. E aí ficou melhor, né? A gente ir pra lá, dormir lá e sair. Porque ela e o Silvio vai levar a gente. Eu não vou dar certeza ainda, mas eu acho que meu sogro e minha sogra vai também com a gente. Então, só vou almoçar pra vocês amanhã, né? Porque eles não confirmaram ainda. Aí a gente tá indo, comprei algumas coisas, porque eu tô com vontade de comer sanduíche. Aí eu só posso comer hoje até 10 horas da noite, né? Mas aí eu quero comer sanduíche mais cedo e depois eu vou começar uma rolaxinha com suco. E amanhã a gente vai conhecer o Francisco. Gente, cesárea, né? Como vocês já viram aí no título do vídeo, marcada. Eu marquei na terça-feira, hoje é quarta. Marquei ontem, no caso. E o médico falou pra mim assim, ah, então vamos fazer na quinta. Minha mãe completava no sexta, pra vocês verem. Aí eu queria fazer na sexta, só que aí ele vai viajar. Então ele só podia fazer na quinta. Eu falei, tá bom, pelo menos a gente vê logo ele um dia antes, né? E como eu já tô no tempinho certo, né? Eu resolvi fazer cesárea, depois eu vou fazer um relato de parto pra vocês. Vou contar o porquê que eu optei pela cesárea, porquê eu decidi a cesárea. É, ó, melhorou. Porquê eu decidi a cesárea. Vou contar tudo pra vocês, mas vocês vão acompanhar agora, tá bom? Ai, gente, tô muito nervosa. Será que eu tô falando aqui? Ansiedade a mil, gente. Meu Deus. Então eu vou gravar tudo, 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 tudo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou abaixar aqui a máscara. Tá só eu e minha mãe aqui no quarto. O quarto que eu tô ficando é o quarto da enfermaria, então é eu e tem mais outra pessoa que vai ficar também no quarto, mas não chegou ainda. Vou mostrar pra vocês aqui o quarto, como é. Minha mãe entrou comigo agora. Vai ficar, vou mostrar. Vai ficar enquanto eu vou ficar internada e tal. Quando for a hora da cirurgia, eles entram e depois eles trocam de novo. Vocês vão ficar acompanhando aí as trocas, mas já tô com a pulseirinha aqui, ó. Vou mostrar o quarto pra vocês. Gente, olha só o quarto. Mostra pra vocês. Tem a cama aqui, né, como eu falei, que é da outra pessoa, que vai ficar. Minha mãe tá aqui comigo. Oi, gente. Aí eu vou ficar nessa cama aqui, ó. Tá vendo? Aí já me deram aqui a camisolinha. Eu já vou trocar, porque a minha já tá esperando. Ó, tudo direitinho. Aqui tem uma parte pra trocar, né, o bebê. Aqui é o becinha, que vai colocar ele aqui, né. Ó, gente, tem televisão. Nossa, adorei o quarto. Tem televisãozinha. Aqui tem uma mesinha também. Álcool. O banheiro. Olha só, gente, o banheiro. Como é bom, tudo cheirosinho, tudo limpinho. Chuveiro. Ó. Muito bom. E o quarto, ele é bom, porque ele é perto da onde tá as enfermeiras ali na porta, né. Aí esse aqui é a camisola que eu vou trocar agora. Gente, já tô com a roupa. Ó. É... Minha mãe foi lá já fazer a troca com eles, enquanto eu tava trocando de roupa. Me levei aqui pra eles trocarem. Aí eu já coloquei as bolsinhas dele aqui, ó. Já podia entrar com a mala, coloquei as bolsinhas dele aqui. A minha tá aqui. Aí minha mãe foi lá agora chamar ele, né. Porque ele vai assistir o parto. Ai. Não aguento essas máscaras. A enfermeira entrou aqui. Aí eu parei de gravar. Mas, gente, ó. Ah, eu tô, assim, um mix de sensação. Sabe? Tô com... Com medo, com ansiedade. Felicidade. Nossa. Tô aqui com as enfermeiras. Eu tô com medo, eu tô com medo. As enfermeiras, não, fica calma, fica tranquila, fica tranquila. Ela tá nas bolsas da minha mãe. Ela tá... Nossa, gente, minha mãe tá tão nervosa. Tão nervosa, a gente tem noção. Aí... Mas parece ser rápido. Meu médico já chegou, já comprometi ele lá fora. Né? E bora. Só na... Na esfera do... Adeus, barrigão. Deixa o meu barrigão. Aqui. Ai, tô só tendo aqui esperando, né? Eu não fui lá chamar o índice. Acho que eu me fechei aqui atrás dele, índice. Ai. Vamos lá, Francisco. Tá perto. Vamos conhecer. Ai. Você tá super nervoso aqui, né, gente? Ficou, né? Ainda fica grande, né? Inchado e tal. Ligar aqui a televisão, né? Quem risca, mas concentra. Concentra nada. E chegou aqui. Olha como é que ele já tá. Como que ele não tá nem um pouco nervoso, ansioso. Ele tava comendo, gente. Tá nervoso, não, hein? Só um pouquinho. Ele já tava dizendo. Vou comer dormir ali. Vou comer dormir ali. Só que só se não vier outra pessoa, né, gente? Mas aí o Francisco vai ficar aqui. Fica bem pertinho da gente. Só aguardando agora. Gente, olha aqui. O Willis saiu pra comer, né? Ele... Nós não sabíamos o que ia vir agora. Acabou de chegar café pra ele. Porque eu não posso comer nada. Vem o pãozinho, ó. Margarina, geleia. Dois biscoitinhos, ó. Um maiseno integral. Cafézinho com leite. E água. Ai, que vontade de comer. Eu não posso comer, não. Você não pode comer. Tô comendo de barriga, gente. Tá nervoso. Não come, então, né? Você já comeu. Deixa pra quando voltar. Quando voltar, cê come. Quando eu puder comer, eu como também. Mas olha. Ai, que vontade. Relaxei, tomadinha. Geleia, manteiga, né? Hum. Águinha, gente. Nem água eu posso beber. Ai, como eu queria, gente. Meu Deus. É, meu medo de ontem. Tô numa fome. Willis, tô numa fome. O leite tá quentinho. Ah, o café também. Ai, que vontade. Você tá com dor de mim, né? Que eu não posso comer. É, eu vou comer porque eu sei o que pode. Aham. Acabou de comer pão de queijo. Lá fora com o café. E o médico veio aqui e falou comigo já. Falou que ia dar uma atrasada. Porque tava até... Fui desderrubando as coisas. Porque tava tendo uma lá, né? Quando terminar, ele vem buscar. Ele passou no corredor aqui. Olha só a voz dele que eu escutei. Eu já fui no banho duas vezes. Tô com... Como diz o vídeo, tô de barriga também. Ele tá muito ansioso, gente. Aí já era isso, né? E é porque meu estômago tá meio que vazio. Porque comi ontem era nove e meia da noite. Agora são oito e meia já. Nossa, não vejo a hora. A fome, acho que eu vou comer assim, ó. Quando puder comer. Ainda tem que esperar algumas horas ainda. Não posso. Minha mãe veio aqui. Levou o biscoitinho e o pão. Vai comer. E, ó. Tem a janelinha aqui, ó. Se vai dar pra focar. Janelinha. O quarto tá muito bom. Estamos aqui na... Só na espera. Gente, vou gravar pra vocês um pouquinho torto. Porque o braço que eu gravo. Que é o direito, né? Tá aqui, ó. Tô tomando soro, né? Não ia me colocar no soro agora não, né? Só na hora da cirurgia. Mas aí eu comecei a me sentir um pouquinho mal. Acho que é por conta que... Sem comer. Ansiedade também. Como eu já tenho ansiedade. Aí o médico veio aqui. Foi lá ver agora se já tá liberada a sala de cirurgia. Pra gente fazer. E fiquei no soro aqui agora. Agora eu tô mais tranquila, assim. Tô só tremendo que eu tô com frio. E a questão da ansiedade também. O Willis tá aqui. O Willis ficou doidinho, coitado. Seu celular tremendo é porque eu tô com frio. Mas... Tô de boa. Acho que é só a questão da fome mesmo. Agora, mas colocou o soro com glicose. Aí vai melhorar. E... Esperar. Não, aqui não tem uma notícia. É o Bicrio e o Bicrio. Bicrio. Você vai querer o 40, Bicolô? É. Dois de que um? Isso. E um cestique, dois de um cinco? Isso. O filho vai cestique aqui, o Célio vai ficar na farmácia. Porra. Não, caralho. Você é papai, ué? É, galeco, mas galeco mesmo. Que grande, hein? Papai. Ah não, papai. Tem tempo que você não é mais. Você vai passar mal? Tem, tem tempo. Vamos lá, agora. Vamos lá, agora. Oi, pai. Tá bonitinho demais. Eu sou carequinha. Já batizou o nosso tudo aqui. Deixa eu chegar aqui pertinho dele. Olha. Bete. Bete. Solta a mão pra mim. Olha que lindo. Oi. Oi. Gente, esse é o meu estado. Eu cheguei no quarto, né? Dormi um pouco. E depois eu acho que foi o quê? Quase seis horas pra poder levantar, né? Uhum. Quase seis horas. Aí levantou um pouquinho aqui só a cama pra não poder comer. Só que eu tomei a tonta. Ela falou que é normal, né? Porque levanta. Tonta da cesárea. Aí tô aqui, gente. Comendo bem, devagarzinho. Tá, tô passando mais. Já não tô sentindo dor. O Francisco tá aqui. Minha mãe tá ali com ele. Vou mostrar pra vocês. Mas é o braço. Como eu falei, o braço que eu gravo, gente, é esse aqui, ó. Aí como ele tá no soro, aí eu tô tentando me virar com esse outro aqui. Aí minha mãe vai ficar até umas seis. Ela vai trocar com o Willis, pro Willis passar a noite aqui comigo. E amanhã de manhã ela vem. A pediatra veio aqui e falou que amanhã dá alta pra gente, né? Uhum. Aí tô aqui. Esperando essa tontura amenizar mais. Mas eu não vou poder levantar agora. Eu só levanto a cama. Só vou poder levantar mais tarde. Falei que ele não é branco. Chega a ser cor de rosa. É. Esse é o bancústio, gente. Esse você só fez, viu, Betice? Cara do pai, né? Ah, os filhos. Se o pai quiser ir fora, ele tá ferrado. Precisa nem de DNA. Nossa. Tá lascado, viu, Francisco? Mostrei ele aqui pra vocês, gente. É a enfermeira que tava trocando de roupa nele. Vou mostrar com mais detalhes, tá? Porque eu não tô deitada. O médico saiu agora. Falou que sete horas eu posso levantar. Pra tomar um banho. Mas como eu levantei pra comer agora, deu uma ponturinha. A gente falou que ela não tá com mais caro. Mas hoje a gente comeu perfeito. Perfeitinho, cara. A gente, ó. Ela já tá comendo as mãozinhas já. Vou mostrar aqui. O café agora de tarde eu já nem mostrei pra vocês. Porque veio a mesma coisa de manhã. Só diferenciou que veio vitamina. Aí eu comi só um pouquinho. Porque tava meia tonta. Mas tô comendo aos poucos. Daqui a pouco vem janta. Minha mãe tá ali arrumando minha bolsa. Colocando já o absorvente. Tudo direitinho. A camisola, né? Porque agora vai dar cinco horas. Aí o Willis entra às seis. Pra ficar comigo à noite. Ela vai deixar tudo arrumado ali. A bolsa tá ali no chão, ó. Nossa mala. As malas do Francisco tá ali na lateral. Onde eu mostrei pra vocês. E eu tô aqui, gente, ó. Ainda do mesmo jeitinho. Quentinho. Minha gente. Quietinho, quietinho. Tá aqui do lado da mamãe. Já mamou duas vezes. Né, Francisco? Já fez cocô, xixi. Na hora que ele nasceu, ele fez xixi, gente. É cara dos enfermeiros, né, menino? Oi, ele tá aprontando. Já, tô só prestando atenção. As mãozinhas. Vou dar de mamãe pra ele agora. Porque ele já tá comendo as mãos ali. Olha o sapatinho. Aí, né, acabou que nem que outra pessoa atrapalhe. Fica sozinha no quarto ali. Televisãozinho ali. Melhorando, aí eu vou conversando mais com vocês. E a televisão aqui, pra ver uma novelinha. Por enquanto. Vovô babona tá ali, ó. Oi, oi. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Minha mãe, o aniversário da minha mãe. Já tá com o presente. Tá com o presente aí, já. Quietinho, gente. Oi. Olha, ó, louquinha. O som. Tá grande. Foi muito quietinho. Olha, gente, chegou a janta. Uma sopinha. De legumes. Aí, eu coloquei aquilo lá. Tô comendo. Ou ele chegou aqui. Um presentinho. Esse aqui é o da vovó. Sim, é, ó. Um presentinho da vovó. Ó, vovó ama. Francisco Willis. Ó. Presenta. Minha mãe já saiu, né? Trocou com o Willis. Ele tá aqui. Um becinho. O que é o presente? Ah, lindo. Ai, que lindinho, gente. Vovó e vovó. Ai, eu amo vovó e vovó. Olha, hein. Olha aqui o do Willis, gente. Parceiro de bebida do papai. Leite. Ah, meu Deus. Sei não, viu, Willis? Não posso nem rir dessas suas coisas. Não posso nem rir, gente. Leite. Minha mãe foi doidinha pra casa. A gente querendo ficar aqui. Vira. Ó, comprou uma calça. Bonita, hein? Minha calça. Comprou uma calça bonita. Agora vai ficar babando aqui o baby toda hora. Ah, a enfermeira falou assim. Você só fez, né? Porque ele é todinho do pai. Fala, é bonito. Ela é igual a sua da Cacau e Chupa. Hum, tô dando chocolate. Mãe disse que não pode dar. Ah, foi? Hum, bom saber. Você não pode comer chocolate. Ah, não posso não, mãe. Tá. Disseram que não. Tudo bem, então. Vou tomar aqui minha sopinha. Por enquanto. Diz que chocolate é quente. Ah, então vou tomar minha sopinha aqui, né? Né, príncipe? Gente, eu continuo aqui. Meu Deus, como eu tô feia. Toda arrepiada. Parecendo, ó, no cabelo. É sete e hora agora, né? A menina falou que lá para as sete, sete e meia, eu ia poder levantar, tomar um banho. Tô aqui nesse soro. O soro tá dando trabalho, gente. Tá doendo. A mulher já mudou. Lá na hora. Aí agora colocou aqui e tá doendo de novo. Aí ela falou que se não passasse ia trocar de braço. Aí vai ser jeito ela trocar. Porque não sei o que que é. Não sei o que tá incomodando. O Luiz Badão tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Levou ele pra fazer o exame do coração. Foi? O teste. Exame não. O teste do coração. Eu e ele ficou morrendo aqui. Não. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Ele voltou assim, quietinho. Achei que ele ia vir chorando. Mas voltou quietinho, quietinho e tá dormindo. Tomara que ele fique dormindo até a mamãe tomar banho, né? E conseguir comer direito. Ó. Mas ele é bonzinho. É bonzinho demais. Meu povo, tomei um banho. Nossa, melhor coisa. Eles me ajudou, gente. Eu levantei, né? Será que é só adianta? Eu levantei. Fiquei 20, 30 minutos sentada aqui assim. Com os pezinhos ali. Depois fui levantando bem, devagar. Vem dizer o Ulis que me deu banho, gente. Porque, né? Mas eu não me senti mal. Só na hora de levantar mesmo. Coloquei essa camisola aqui amarela. Não coloquei o casaquinho por cima, né? Porque eu não tô em pé nem nada. Tô deitada. Molhou muito. Molhou, né? Tem que pendurar ele em algum lugar. Aí o Ulis tomou banho agora. Meu príncipe tá ali. Tá dormindo. Gente, eu não sei como é que vai ser a madrugada. Mas esse menino tá com uma benção. Mamou bastante desse lado. Aí a moça veio aqui do berçário, né? Eu falei pra ela que eu quero ajuda pra ele amamentar desse outro lado. Porque a gente foi tentar, não conseguiu. Olha só como é que tá meu braço, gente. Minhas veinhas, elas são muito finas, sabe? Nossa, essa daqui estourou aqui na frente. Elas são bem finas. Aí fica mais complicado. Aí as enfermeiras aqui colocam de um jeito. Quando chega na hora da cirurgia, a mulher lá da cirurgia quer de outro. Um fura, fura, dá nada. Mas tá tudo bem, né? Me põe aqui, gente, minha barriga. Tem o do Francisco aqui de quatro meses. Você é um desodorante. Minha sogra, meu sogro, Silvéria e minha mãe. Foi pro leilão. Minha mãe saiu doidinha. Minha sogra, gente, tadinha. Ela é doida pra entrar. Mas não podia. Porque não pôde receber visita. Só podia mesmo as pessoas que já tinham cadastrado pra trocar. Que foi minha mãe que passou o dia e o Willis vai passar a noite, né? Então, mas eles tão aqui, viu? Tão lá no leilão. E vão dormir na casa do Kelvin. Que é um primo deles aqui, de Araxá. Que é a maternidade que eu tô em Araxá, né? E amanhã de manhã, a pediatra já veio aqui. Examinou ele, como eu falei. Ela disse que, como ele já fez cocô, xixi, né? Se amanhã de manhã tiver... Mas ele tá mais liberado que eu. Amanhã ele já tá ok. Se eu também estiver bem, tudo ok. Vai liberar também amanhã. Depois que fizer as 24 horas, né? E é isso, gente. Ele está aqui doidinho. Não sei se vai vir janta pra ele. Não sei como é que é. Porque trouxeram aquela sopa. Acho que ia dar 6 horas. E eu também já... Vai me dar fome já. Ele tá pra ter trago alguma coisa escondida dentro da bolsa. Mas é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Gente, tava menino, né? Só a coisa mais linda do mundo. Mas aí eu tive que... O Willis teve que pegar pra colocar ele pra mamar. Mas ele não acorda. Ó, ele já balançou. Já tirou a luva. Olha como é que ele tá. Não acorda. E ele tem que acordar pra mamar, gente. Já faz um tempo em que ele tá dormindo. A enfermeira já veio aqui. E olha isso, gente. É 9 horas da noite. E ele tá aqui, ó. Pleno. Olha que coisa linda. Vamos, Fanchis, mamar. Tem que acordar pra mamar. Gente, eu acho que ele conseguiu pegar, né? Mamar desse lado. Mas, ó. Não acordou. Tô aqui toda torta, né? Mas ele não acordou, gente. Tá em casa. Levantei um pouquinho pra caminhar, gente, ó. Como é que tá? O Willis tá ali trocando ele, ó. Tô aqui no soro ainda. O último soro de hoje. Tá, Xixi? Ele tava incomodadinho. A gente já... Já mamou, tá de cocô. É, eu sabia que ele tava incomodado. Primeira troquinha de chorado do Willis. Lence umedecida, amor. Tá aí na bolsa. Cocôzão preto. Cocôzão preto. Tá dando certo, gente. Ali a troca. Ai, meu Deus. Ai, que gracinha. Ali em cima tem um bonequinho. Bonequinho. Vou pôr a roupinha agora, de novo. Conseguiu? Vou a fraldinha, ó. Não, tá ótimo. Tá certinho. Tá com a perna? Tá. Tá não. É assim mesmo. Ele tá usando RN, gente, tá? Não vou pê, não. Só RN. Chegou mais sopa agora aqui pra gente, de novo. Porque a mulher falou que teve suco. Ô, chá com bolacha. Mas aí... Ela esqueceu de passar aqui. Aí trouxe sopa. Eu já tomei de novo. Sugi até aqui a cama. É meu príncipe. Agora você vai dormir, não vai? Vai dormir. Tá com barriga cheia. Tá trocado. Vai dormir. Não vai? Cadê o médico fala uma coisa? Não, não é o último. Não vou deixar de lado. É, cadê o médico fala uma coisa. Pega o tomoinha dele, vamos falar em cima? Não, porque é o último. A gente não concorda com a cara não, né? É assim, eu fiz. A vizinha tá grande. Tá frio. Calma. Calma. Calma, meu bebê. Calma. O que foi, rapaz? O que foi? Bom dia, gente. Aquela hora que eu mostrei pra vocês era, eu acho que meia-noite e meia. Depois ele acordou, arrumou um chorinho, arrumou um chorinho, arrumou não, né? Aí ela falou que podia ser a questão do colosso, né? Porque ele tava saindo leite ainda. E não tava sustentando ele. Aí eu coloquei ele no peito, deixei bastante tempo. Uns dois. E aí, gente, que dozinha. Agora eu vi quando as mulheres falam de dor de amamentação, viu? E aí a menina me ajudou. Ele tava fazendo a pega certinha. Mesmo assim, ficou dolorida. Mas dormiu, gente, ó. Tão dormindo pai e filho. Mas eu vou... O pai, ele tá dormindo. Ó, tem um chorando. Esse passou a noite chorando, viu? Eu acordei umas duas vezes que eu tava chorando. Esse no outro quartinho. É aí... Não, ele tá acordando, gente. Já tá acordando assim, ó. Vou já já finalizar o vídeo pra vocês. Pra começar outro, né? Agora. Dos nossos... Do restante dos nossos dias. Com o Francisco. Gente, vou finalizar o vídeo pra vocês. Com o papai aqui, ó. Né? O babão. Tá ali com ele. Ele tava com o papo. Não, tá com o soluço ainda. Eu já dei mamar pra ele. E agora ele desenrolou ele pra ele ficar quentinho. Pra ver se passa o soluço, né? Mas, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Se você gostou, curta e comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigada por vocês terem vindo assistir o vídeo pra conhecer Francisco, né? E bora que eu vou começar outro vídeo pra vocês já. Quando a gente receber alta, né? Se Deus quiser. E gravar tudo aqui, né, meu povo? Agora são sete horas da manhã. Começar mais um dia, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.